Olá pessoal! Beleza? Mais um corte que vai estar aí no canal do Mãos de Tesoura. Dá uma olhada no cabelo dela. Olha que cabelo lindo, gente! Cabelo maravilhoso! Vamos ver o modelo também, né? Legal! Agora eu vou dar uma analisada no rosto dela, meu formato de rosto. Dá para observar, o rosto dela é um oval longo. Olha só, vou puxar o cabelo para trás e eu vou mostrar para vocês as minhas plaquetes. Aqui tem nove plaquetes, só para conferir. Aqui está um oval longo. Pessoal, o visagismo, a primeira coisa que nós temos que analisar é o formato do rosto. E tem uma boa percepção e entender o que a cliente quer, o que ela precisa, né? Ela indicou um corte, perguntou se vai combinar com o rosto dela e vai ficar ótimo esse corte. Então, se você gostar do vídeo, tenho certeza que você vai gostar, você compartilha. não esquece de se inscrever no canal e também ativa o sininho para vocês receberem todo o nosso material. Solta a vinheta! Quero apresentar para vocês meu modelo. Tudo bem? Como é teu nome? Oi, tudo bem? Meu nome é Nicole. Nicole, olha que nome! Caramba, hoje ajudou tudo, né? Vamos lá! Pessoal, como eu tinha falado que eu ia fazer um corte pixie, olha só que nome! Até o nome hoje é chique, gente! Vamos lá! Eu quero mostrar como fazer um corte curto, rápido e prático. Eu sei que tem muitos cabeleireiros, barbeiros que tem dificuldade de fazer esses cortes. Então, eu vou mostrar para vocês. A diferença é só a divisão. Se você não souber fazer a divisão certa, não vai sair um corte rápido e prático, tá bom? Então, eu vou dividir para vocês, mostrar como eu vou dividir esse cabelo. Olha como é fácil! Dividir na parte superior, mais ou menos acima do ocipital, bem reto. Muito chama ferradura, mas é um pouquinho abaixo. Olha só! Pontei toda a extensão na parte superior da cabeça. Olha só! Eu vou prender, ó! Vou prender aqui. Isso aí! Mais uma! Ó, mais uma! Viu? Mais uma divisão! Tem que dividir retinho, pessoal! Vou prender na parte superior. É muito fácil botar um cabelo curto. Tem pessoas que se perde. Vou deixar minha modelo assim com a cabeça abaixo um pouquinho. Olha só! Tá bom assim? Dá uma olhada desse lado. Vou girar a cadeira. Beleza? Entendeu? Previsão! Então, eu vou direcionar toda essa massa direcionando aí na nuca. Mais ou menos aqui, ó! No primeiro ponto. Olha como é fácil, pessoal! Vou pegar na diagonal, assim, ó! Tesoura fio a laser. Vou cortar de baixo para cima, ó! Olha quanto cabelo! Vou guardar aqui, ó! Porque eu vou doar mais uma mecha. Vou direcionar na nuca. Vou seguir a mecha guia que eu já cortei. Apoiar os dedos na diagonal. E cortar de baixo para cima. Beleza? Olha que gostoso cortar cabelo longo. Tem pessoas que tem muita dificuldade. Ó! Mais uma mecha. direcionar na nuca. Apoiar os dedos na diagonal. Cortar de baixo para cima. A forma do corte já está pronta. Eu vou pentear. Vocês vão ter noção aí que a forma já está quase pronta. Ficou como se fosse um chanel de bico na frente. Olha só! Agora eu vou fazer uma divisão no canto da orelha. Nesse canto da orelha. Na parte de trás. A outra divisão do lado direito aqui no canto da orelha. Vou cortar. uma divisão na diagonal. Na direção do ocipital. Fazer na diagonal. Viu? Vou prender aqui na parte superior. Continuar no lado direito. Uma divisão na diagonal. Olha que fácil pessoal. Certo? Agora eu vou guardar a minha tesoura fio a laser. Vou pegar a minha navalha de ouro. Ouro puro. Brincadeira pessoal. É banhar da ouro. Basta esse pouquinho. Vou seguir essa divisão. Direcionando aqui na nuca. E vou cortar. Olha que legal. Que corte vai ficar lindo. Lado esquerdo. Lado direito. Ó. Do mesmo jeito que eu fiz no lado esquerdo. Eu vou fazer lado direito. Você já vai entender. Como que vai ficar o corte. Tá vendo esse penujinho que fica? Pegar a navalha e fazer isso aqui ó. É muito fácil cortar cabelo. Mas parece tão difícil pra quem não sabe. Ó. Vou dividir. Mais uma mecha. Vou dividir em três mechas. O nome desse corte é. Pixi. 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 Olha só. É um corte rápido e prático. Vou fazer do mesmo jeito do outro lado Você pode brincar com a navalha assim Já estou imaginando antes e depois dessa modelo Agora mais uma mecha, vou soltar toda a mecha na parte superior Sempre direcionando a mecha na direção da nuca Eu sei que muitos vão perguntar sobre a navalha Onde eu comprei, como compra Eu tenho dessa navalha para vender pessoal Eu não sei o preço do correio Mas essa navalha está na faixa de R$150 É muito boa Você corta com toda a autoridade Ela responde Dá mais uma desfiada na parte superior aqui da nuca Só na parte superior da nuca Já estou finalizando a nuca Só estou tirando as pontinhas que estão passando Vou puxar para a esquerda Para tirar as pontas O corte já está aparecendo Olha só que lindo Agora Observa a parte frontal Eu vou fazer Um retângulo Vamos ver se dá Olha só Vou fazer um retângulo aqui Lado direito e lado esquerdo Vou virar a cadeira Para vocês verem Ó Do outro lado Está vendo? Olha como é fácil pessoal Dá para ver daí Eu cortando aqui Dividir esse retângulo Ó Na direção do nariz Vou fazer uma linha inclinada Lado esquerdo Lado direito Ó Lado esquerdo Lado direito Aí está A linha Agora as duas mechas Que sobrou Olha o que eu vou fazer Vou puxar nessa direção Da mecha que eu já cortei na frontal Ó Na parte superior Na parte inferior Superior Inferior Superior Inferior Aqui Do outro lado A mesma coisa Eu vou virar ela Ó Superior Inferior Superior Inferior Agora eu só vou Acertar o corte Vou pentear todo para frente Olha só Pentear todo para frente Vou virar do outro lado As mechas Ficaram todas Na mesma direção Entendeu aí A forma já está pronta Agora eu vou desfiar Mecha a mecha Sem tirar o comprimento mais Ó Essa parte de trás Que é a parte inferior Olha Desse lado Mais um pouquinho Mais um pouquinho aqui Tá ficando chique hein pessoal Muito chique Agora do outro lado Desfiar As mechas Viu que não tem segredo cortar cabelo curto Puxar para frente Olha que legal Esse corte Dá uma olhada Na parte de trás Agora eu vou jogar o corte Gente Dá uma olhada Olha que chique Olha que chique Sabe o que que precisa fazer? Só finalizar O corte já está quase pronto O corte é muito lindo Fácil de fazer Agora eu vou trabalhar com a mão livre Só vou finalizar Eu não posso tirar mais O comprimento Só vou tirar algumas mechas Que passa Da linha do corte Eu vou tirando E vou passando A mão assim ó Para eu saber Onde precisa tirar mais Desse lado Olha essas mechinhas aqui É que vem da parte da frente Na frontal Aí eu vou conectando Elas aqui na parte de trás Você quer corte de modelo mesmo Atriz Corte de novela Fica a dica para a Globo Isso aí Fica a dica para a Globo É verdade Olha só Apareceu até a tatuagem dela Aqui ó Viu a tatuagem Olha só Que chique Agora eu vou dar uma desfiada Na nuca Vou achar Vamos lá E vamos lá 0 0 0 Olha só Que chique Posso secar agora? Vou secar pra finalizar e mostrar pra vocês É isso aí pessoal Essa foi a proposta do corte Pixi Isso aí garota Gostou? O que você achou do corte? Eu amei, ficou maravilhoso, divino Olha só Dá uma olhada na parte de trás Está bem desfiadinha Apareceu a tatuagem dela Aqui ó Deixa eu arrumar mais aqui Esse pezinho aqui Fica mais desfiadinha ainda Olha só A parte de trás Como está? Beleza pessoal? Gostaram? Se você gostou Compartilha o vídeo Não esquece de se inscrever no canal Olha só o sininho Ativa pra vocês receberem Todo o nosso material Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau